Então, meninas, hoje eu vou arrumar essa minha parte do armário, tá? Mostrar pra vocês como é que tá agora e como é que eu vou deixar ela depois de estar, depois de utilizar. Então, esse organizador ou esse suporte de xícaras que eu recebi da loja Eu Organizo, eu vou mostrar pra vocês como a gente pode estar, então, ganhando espaço dentro do nosso armário e deixando ele também mais bonito, mais elegante, mais sofisticado, tá bom? Então, vem comigo. Bem, meninas, então, o suporte que eu vou estar utilizando é este aqui, tá? Ele é um suporte de xícara que a gente vai encaixar e vai pendurar as xícaras aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é retirar tudo que está no meu armário, que sempre que a gente for organizar alguma coisa, é sempre bom a gente retirar tudo que está nessa área. Então, meninas, como eu estava falando, só que descarregou a minha máquina, não sei até onde vocês viram, mas a gente vai, sempre que for organizar alguma coisa, retirar tudo o que está na área em que a gente vai organizar, a gente vai sempre limpar, tá? Porque é sempre bom deixar tudo limpinho, tudo organizadinho. Uma dica legal pra gente manter tudo limpinho é utilizar o vinagre branco de álcool, tá, meninas? Eu sempre falo muito do vinagre de maçã pra vocês, de cuidados com cabelo e tal. Pra limpeza, o ideal é sempre o vinagre de álcool, vinagre branco de álcool, tá? Então, a gente limpou, a gente vai estar utilizando agora o nosso suporte pra xícaras. Você vai encaixar na parte de cima do seu armário, tá? A gente vai encaixar na parte de cima do armário e vai pendurar, então, as nossas xícaras. E é assim que vai ficar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todos os pires e vou colocar abaixo. Deixa eu pôr mais pro canto. E pus ali. Então, ali vai ficar as minhas xícaras. É bem prático, porque a hora que eu quiser, é só eu retirar uma xícara e pegar o pires e tá pronto. Limpei, lavei, só colocar de volta no local, tá? Fica bem organizadinho. E agora eu vou colocar o restante das coisas que estavam no meu armário, pra vocês verem como a gente ganha espaço com isso. E aqui é tudo que eu tenho no meu, que eu tinha no meu armário, tá? E vocês podem ver, deixa eu puxar um pouco mais pra trás. O quanto que sobrou de espaço nessa área, que estava lotado, né? Ele estava inteiro lotado. E assim, você consegue ganhar espaço. Então, aqui eu vou poder utilizar pra guardar outras coisas. Já ganhei um bom espaço na minha cozinha. E como vocês viram, aqui em cima ainda sobra espaço. Então, eu posso colocar outros suportes, outras prateleiras, pra ajudar ainda mais. No caso, eu não tenho nessa parte do armário, nada que eu tinha que eu quero colocar novamente aí. Já está completo. Mas a hora que eu estiver organizando as outras áreas do armário, eu vou poder desafogar trazendo coisas pra cá. Mas digamos que eu tivesse muito mais coisas ainda nessa, pra caber aqui dentro dessa parte do meu armário. Então, outra coisa que eu poderia estar utilizando é essa gaveta, que tem o mesmo sistema do suporte de xícaras. A gente vai encaixar ela aqui. E você ganha mais um espaço no teu armário. Então, veja quanta coisa a gente poderia pôr aqui nessa gaveta. E ainda sobraria espaço. Então, você tendo a medida do seu armário, essa gaveta... Essa gaveta, ela é o modelo 4390. Eu vou deixar no blog depois, tá? Mas é a gaveta organizadora média. Então, tem a menorzinha e tem a maior. Aqui, no caso, eu poderia pôr essa aqui. E ali do lado, eu poderia, nesse cantinho, como é um pouco menor, colocar uma gavetinha menor. E organizar todo o meu armário dessa forma. Essa gaveta, ela é muito prática, porque ela pode ser utilizada de várias formas dentro da nossa cozinha. E eu vou estar mostrando pra vocês algumas outras maneiras de estar organizando com essa gaveta. O que a gente pode estar colocando nela, dicas de como organizar o armário, pra ganhar espaço. Mas, nesse vídeo, já deu pra vocês perceberem quanto espaço a gente ganha com esses suportes, né? Que eles quebram um galhão mesmo, assim. Então, eu achei muito prático. Amei a ideia. E vocês viram tanto de espaço que eu consegui ganhar só nesse pedacinho do meu armário. Então, eu vou continuar aqui mexendo e trazendo outras dicas em outros locais que vocês podem estar colocando. Tanto a gaveta, como outras partes de aramados. Tá bom, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um joinha, de curtir, compartilhar com as amigas, favoritar o vídeo. Divulguem pra que as amigas conheçam também outras maneiras de organizar objetos de organização. E não deixem de dar um pulo. Então, na loja, eu organizo. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo. Foi onde eu adquiri a gaveta, o suporte de xícaras. E eu tenho outros ainda que eu vou estar mostrando pra vocês na parte de panelas. Tá bom, meninas? Espero mesmo que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!